Bom, vamos começar. Antes de mais nada, eu queria agradecer a SBPC pelo convite, a gente parabenizar pela iniciativa, Marcha pela Ciência, que é um evento muito importante, onde a gente congrega pesquisadores de todo o Brasil, no momento em que a ciência tem sido, ao mesmo tempo, muito valorizada, mas também fortemente atacada. Acho que isso é um movimento importante da gente mostrar realmente que a academia tem seu valor e que a gente vai fazer a diferença no combate a essa doença. Bom, de forma muito sintética, eu queria fazer uma breve apresentação das pessoas que vão fazer as apresentações aqui agora, nesse painel. Primeiro, o professor Isaac de Souza vai falar um pouco sobre fluxos, aglomerações e aglomerações do Amazonas para compreensão e tratamento do Brasil. O Isaac, que é professor do mestrado profissional em rede nacional de gestão e regulacional de gestão e regulacional da UEA. Adriano, eu acho que alguém está dando eco aí, né, acho que eu estou na mesma sala que o Elton aqui. Acho que melhorou, né? Bom, ótimo Depois Vou apresentar a professora Célia Regina Simonetti Que vai falar Que é professora Membro do grupo Gestão de Informação e Conhecimento da Amazônia Que vai falar um pouco sobre Informação para o combate Ao Covid-19 E vai dar uma Vai fazer uma apresentação também sobre Falando um pouco sobre fake news E o efeito disso E o professor Welton, que é professor do PPGMT e diretor da Fundação de Medicina Tropical, diretor técnico Da Ensino e Pesquisa da Fundação de Medicina Tropical Vai falar um pouco Sobre a doença Epidemiologia, um pouco sobre O que se tem feito No nosso grupo de pesquisa Para o enfrentamento da Covid Aqui na região Amazônica também Então a gente vai começar com a apresentação Do professor Isaac Que vai dar um panorama geral Sobre Esse fluxo populacional Aglomerações E o impacto disso Na transmissão da doença Depois a gente tem a apresentação Desculpa Primeiro Primeiro É, primeiro o Isaac Depois O Welton vai falar um pouco Sobre as pesquisas E a situação epidemiológica E por último A professora Célia Que vai falar sobre as informações E fake news E então a gente abre Cada um vai ter 20 minutos De fala E ao final dessas falas A gente abre A gente discute um pouco E abre por perguntas Então eu queria passar Imediatamente a palavra Para o professor Isaac Para iniciar a sua fala Bom Quero Cumprimentar a todos Para mim é uma satisfação Estar com vocês aqui Dividindo Este momento De reflexões Para O enfrentamento Da Covid-19 No estado do Amazonas No Amazonas É É uma satisfação Fazer parte Desta Programação Que é bom Registrar Trata-se De uma marcha Pela ciência Organizada Pela Sociedade Brasileira Para o Progresso Da Ciência SBPC E certamente Com o apoio Das instituições Das quais Fazemos parte E aqui Eu me refiro A Universidade Do Estado Do Amazonas Que Sem dúvida Apoia Esta iniciativa É Eu Sou Sou das ciências Humanas Sou formado Em geografia E É Muito Importante Para nós Fazer parte Dessa discussão Até porque Discutir As questões As questões De saúde E especialmente Neste tema Que trata De uma Difusão De uma Doença Que acontece Especialmente Nos aglomerados Nos aglomerados Humanos Urbanos Especialmente Está Sem dúvida Dentro daquilo Que nós Pensamos E discutimos Eu digo Nós Na geografia Por isso A minha Fala Trata Justamente Dos fluxos Das aglomerações E Da região Do espaço Urbano Regional Para a Compreensão Da difusão Do covid Bem como Do enfrentamento Dessa Dessa doença Que nos Atinge Eu Quero Iniciar Dizendo Que Nós Na geografia Nas ciências Humanas Essencialmente Discutimos A partir Da teoria Das determinantes Sociais Da saúde Compreendendo A luz Ainda de Josué de Castro Quando Discute A fome Por exemplo No Brasil Que A doença É uma Manifestação Biológica De um problema Social Então Tendo esse Entendimento É necessário Trabalhar A questão Como um Complexo De manifestações Simultaneamente Biológicas Econômicas E sociais Ou seja Essa Discussão Ela Precisa Ser Feita Considerando A Disjunção Entre Economia Sociedade E Território A luz Do que Já discutem Diversos Pensadores Renomados Pensadores O discutiram E aí Desde que Trataram Do sistema Mundo Como Fernando Braudel Emanuel Wallenstein David Harvey Milton Santos Então Nossa fala E tantos outros Cientistas Nossa fala Está baseada Nas Teorias E discussões Que Foram postas Por esses autores Então Nosso primeiro ponto Diz respeito Aos fluxos E aos fluxos Aqui De que? De pessoas De mercadorias E de informações Informações Que serão Destacadas Logo após Pela minha colega Professora Célia Simonetti É um prazer Encontrá-la Aqui mesmo Virtualmente Os fluxos Que tornam-se Cada vez mais Intensos E multiescalares Os fluxos De pessoas No território Os fluxos E Os deslocamentos As interações Espaciais Se tornam Cada vez mais Acelerados Tornaram-se Cada vez mais Acelerados E isso Foi E é O que tem sido O que tem Contribuído Para a difusão Para a disseminação Dos fatos Das ocorrências E sem dúvida Doutor Welton Poderá falar Melhor disso Depois Da difusão De um vírus Por exemplo No espaço Então Essa Essa Disjunção Entre Economia Sociedade E território Considerando Os fluxos Multiescalares É um ponto Primordial Para se pensar Tanto E compreender Tanto No que diz respeito Como acontece A difusão A disseminação Neste caso Da Covid-19 Bem como Se pode Também Enfrentá-lo É por isso Que é importante Por exemplo O controle Do ir E do vir E aqui Nós já Nos deparamos Com um paradoxo Ou até mesmo Uma contradição Considerando Que o ir E o vir É um direito Fundamental Asegurado Na constituição Brasileira Por exemplo E reconhecido Internacionalmente Todavia Diante Da situação Que nos Encontramos Se não Controlar Pelo menos Gerir Melhor É necessário Com relação A esses fluxos E aí eu falo Desde as escalas Mundiais Entre um país E outro As escalas Regionais E mesmo No nosso Interior Aqui dentro Aqui no Amazonas De um município Para outro Ou de um bairro Para outro De uma cidade De uma casa Para outra O segundo ponto Para destacar Na minha fala Diz respeito Às aglomerações As aglomerações Urbanas E metropolitanas Por sinal As aglomerações Que é um dos primeiros Elementos Do processo De urbanização Ela é um outro Ponto-chave Da ocorrência De diversas Doenças E agravos À saúde Isso historicamente Na história Da ciência Da biologia E da sociologia Isso tem sido Comprovado E é interessante Que no caso Da covid-19 Ela só ganha Toda essa dimensão Justamente Por causa Das cidades Imagina Se nós Nos organizássemos E vivêssemos Afastados Um do outro Não aglomerados Não Tão densamente Como vivemos É muito É muito Provável Que não Tivéssemos Uma Disseminação De uma doença Como essa E no nosso Caso aqui É interessante Destacar Essa questão Das aglomerações Porque nós Estamos numa Região Cuja densidade Demográfica Em princípio Ela é Baixíssima É uma das Menores Do mundo Todavia Quando nós Consideramos As cidades Os espaços Urbanos E no nosso Caso até mesmo A situação De espaços Metropolizados Essa Densidade Populacional Ela é Tão elevada Quanto cidades Na Europa Quanto cidades Na Itália Não só Comparando com cidades No sul Sudeste Brasileiro Nós escrevemos Recentemente Uma nota Em que nós Registramos isso Por exemplo A cidade de Manacapuru É um município Enorme Mas o espaço Urbano Da cidade Ela chega a ter Uma densidade Demográfica De mais de 6 mil Habitantes Por quilômetro Quadrado E aí Nessa densidade Demográfica Populacional Nós precisamos E devemos Considerar também Os adensados E aglomerados Habitacionais Aliás Aglomerados Habitacionais Foi o nome Assim Menos feio É o nome Menos feio Dado para As favelas Ou palafitas Ou melhor Moradias Precárias E infelizmente Esta é uma Realidade Muito presente Nas nossas Cidades Não só no Brasil Mas Também no Amazonas Também no Amazonas Também no interior Manaus Não está de fora E associando Então Essas Os fluxos E as aglomerações Que nós temos No caso Habitacionais Inclusive Contribuem Para Maior Ocorrência Dessa Desse agravo A saúde Que tem sido E a gente tem visto Os dados No caso De Manacapuru Em que os casos Se multiplicam Muito mais Rapidamente Do que Nos outros municípios Do interior Do estado E no nosso Entendimento Esse adensado Habitacional Não só Populacional Mas habitacional E de circulação Mesmo Na cidade Contribui Para isso E aí Aqui vem Um outro E terceiro Aspecto Que eu quero Destacar Na minha fala Que diz respeito A região Amazonas E aqui eu vou Dedicar um tempinho A mais Bom Quando Do registro Dos primeiros casos Antes mesmo Dessa doença Chegar no Brasil Falava-se que Ah não Aqui no Amazonas Vai ser diferente Porque nós Nosso clima É diferente Né Nosso contexto Climático É diferente O vírus Não vai sobreviver E na verdade Era mais uma Das desinformações Né Presentes Nesse Nesta Situação Que Que permanece Que temos Ainda Hoje Sobre o vírus Ainda Ainda se busca Mais informações Até para Poder Combatê-lo Então Nós estamos Sim Numa região Completamente Distinta Daquela Em que Distinta Em níveis Climáticos Distinta Daquela Em que A doença Iniciou E onde Ela Teve Maior Maior Número De casos Aqui nós Somos Um clima Quente E úmido Né Um clima Quente E úmido E aí E aí Tem Um aspecto Assim Interessante É que Nesse Clima Quente E úmido Né Mesmo Nós estando Numa Estação Chuvosa É importante Destacar Isso E as Estações Chuvosas Né Associada Com o clima Quente Clima Quente Que leva As pessoas Estarem Mais Nos espaços Abertos A circularem Mais Né A procurar Inclusive Balneários Espaços Públicos De coletividade De socialização É Na verdade Um Prato Cheio Né Para Maior Disseminação De doenças Como esta Que se proliferam Pelas Partículas Né Que o vírus Se manifesta Pelas partículas Que estão No ar Né Circulando No ar E aí Nós estamos Justamente Nesse Meio Né O Amazonas Né E aí Tem outros Aspectos E aí Diz respeito Aquilo que eu falei Inicialmente Sobre A situação De saúde Doença Não ser Meramente Um aspecto Individual Biológico Mas diz respeito Aos determinantes Sociais Como Renda Emprego Emprego Educação Cultura Gêneros Que é o seguinte Na cidade de Manaus Mas muito No interior Na cidade de Manaus Também Mas muito no interior As pessoas estão As pessoas estão Cada vez mais Dependentes Em termos de renda Da informalidade De ganhar o pão O alimento No seu dia a dia A cada dia É uma instabilidade Que faz com que As pessoas Estejam E se Se Ponham Vulneráveis Cada vez mais A qualquer Agravo à saúde Ou problema Social Eu falo Por exemplo Inclusive Violência O número Por exemplo De registros De roubo a celulares Por exemplo Isso Isso É extremamente Elevado E acontece Justamente Nas populações Mais Frágeis Mais fragilizadas Em outras palavras Roubo mais celulares De quem está Nos ônibus De quem está No centro Da cidade E assim Fica mais vulnerável Aquela pessoa Pegar uma doença Aquela pessoa Que está Obrigatoriamente Diretamente Nas ruas Ou no caso Do interior Aquele que tem Que sair Para vender O picolé Para ir pescar O peixe Para depois Vender na feira Para circular Ganhando O seu pão O seu alimento A cada dia E Circulando Justamente Nos espaços Em que há Maior Fluxos E mais Aglomerações Então A gente tem Na verdade Na região Amazonas Em termos De contextos Espaciais Temporais E considerando As necessidades E mesmo Os hábitos E modos De vida As condições Conjugadas Para A maior Disseminação De uma doença Como esta Que acontece E Aí tem Enfrentá-la Considerando os aspectos Sociais Econômicos Políticos É necessário Por exemplo Não Apenas Asegurar A lógica Supermercadista Nós temos Garantindo Os serviços Sociais Por exemplo O comércio social Só o supermercado Aberto É importante O supermercado Mas É importante Asegurar Também O comércio Que haja Comercialização E assegurar As condições Para quem Não está No sistema De produção Circulação Da riqueza Associada Do supermercado Em outras palavras Estou dizendo Aquele cidadão Aquele senhor Aquela senhora Que depende Por exemplo Do comércio informal Do serviço informal É preciso Asegurar E o mais rápido Possível Para eles As condições De distanciamento Físico Aliás Eu quero até Corrigir aqui Eu acho Corrigir Que distanciamento Social Nós já temos Demais Há uma Enorme distância Entre 10 Por cento Da população Que fica Com quase Metade Da riqueza Isso é Distância Social Nós precisamos Agora de Distanciamento Físico Entre as Pessoas Afastar Segurar E para que Isso aconteça Eu entendo Sim Que é dever De todos O Estado Poder público Das autoridades E aí eu falo Inclusive Dos investidores Empreendedores Asegurar Essas condições De distanciamento Físico Para que A gente Não tenha Ou não Continue com Essa curva Crescente De número De casos E mais triste De número De óbitos Esses óbitos Aliás Por sinal Eu quero aqui Externar A minha Tristeza A minha Solidariedade Para com Cada família Para com Cada Pessoa Que está Sofrendo Nesse momento Com a perda De um ente querido Com a perda De amigos E amigas Que já se foram E torcendo Estamos Para que Aqueles que estão Enfrentando a doença Possam Logo logo Se recuperar Então É preciso Ao Compreender Essa doença Como ela nos agrava De modo Mais amplo possível Considerando os fluxos As aglomerações E o contexto Em que vivemos Enfrentá-la também Considerando Todos Estes aspectos É assim E acreditando Na ciência Esperando Que a ciência Da ciência Virá a solução Por isso Estamos aqui Marchando Pela ciência Apoiando A sociedade Brasileira Para a ciência Pois é dela E a partir dela Acreditamos Nós Que virá a solução Para enfrentar Um problema Tão sério Tão grave Que é este Que enfrentamos agora Eu quero Mais uma vez Agradecer Aos meus colegas Vanderson Que está mediando A Célia E ao Elton E ao Sanderson Secretário regional Da SBPC Que nos oportunizou Discutir isso Muito obrigado Um abraço Obrigado Isaac Pela apresentação Obrigado também Por se manter No tempo Acho que foi muito preciso A gente vai aguardar Os comentários E a discussão Para quando As três apresentações Finalizarem Então a gente Segue imediatamente Para a apresentação Do professor Welton Que vem em seguida E só lembrando Mais uma vez 20 minutos Para a gente tentar Se manter no horário Pode ir Welton Eu vou compartilhar Minha tela aqui Rapidamente Obrigado Conseguem ver Minha apresentação O slide Positivo Positivo Está me vendo Pode me interromper Vanderson Se eu Ultrapassar muito tempo Mas eu vou tentar Ser rápido Eu vou falar um pouco Para vocês Sobre dados Epidemiológicos E depois Um pouco da pesquisa Que a gente está Pesquisa clínica Que a gente está fazendo Aqui no Amazonas Que os senhores Já devem ter ouvido Falar Seja por veículos Acadêmicos Ou pela mídia Inclusive A mídia Menos Que tem menos caráter O primeiro caso Aqui no Amazonas Então Esse dia aqui É o dia em que O secretário de saúde À época O Rodrigo Anuncia Junto com a diretora Da Fundação de Vigilância em Saúde E o secretário municipal de saúde O primeiro caso É do Amazonas Como O Sanderson disse Aliás O Isaac disse Ninguém esperava Que depois Aliás Brilhante apresentação dele Ninguém esperava Que a coisa Se alastrasse E Manaus chegasse A ser uma das cidades Com maior Incidência do Brasil Pelas características Que as pessoas Imaginam de Manaus De forma tão simplória Acha que Não imaginam Os aglomerados Populacionais Como ele diz Que ocorrem aqui Essa é uma modelagem Matemática Que a gente A partir dos dados De outros De outros lugares Do mundo E utilizando os dados Aqui do Amazonas Do início da epidemia Aqui O que a gente imagina Que vai acontecer Aqui em Manaus Então vocês verifiquem Que a gente Deve estar Hoje Chegando Se não está A gente está Próximo do pico Da epidemia Em Manaus E segundo Esse modelo Aqui A tendência Agora É que a partir De maio A partir da metade Desse mês Os casos Começam A diminuir Obviamente Que o mesmo Número de degraus Que a gente usa Para subir a escada É o mesmo Número que a gente Vai usar também Para descer Essa escada Então o número De casos E o número De óbitos O número De óbitos Que já é Imenso Deve ser muito Parecido também Na queda Até a doença Se esvai Da população A partir do momento Em que aspectos De imunidade Especialmente De imunidade Já resolverem A questão Da transmissão Interpessoal Então é Lembrando Que é uma doença Muito facilmente Transmitida De pessoa Para pessoa A partir De contato Próximo A partir De gotículas Respiratórias Então de fato O contato Entre as pessoas É uma condição Necessária Para que ocorra A transmissão E hoje A gente não tem Nenhum tratamento Específico E a gente Não tem vacina Ainda Para coronavírus Isso a gente Tem que deixar Também Bem claro Quem tiver Curiosidade Para saber O que o governo Brasileiro O sistema Único De saúde Fez Para todas As medidas Que foram tomadas Desde o início Até hoje Pode ler Esse relato Esse relatório Técnico Que nós publicamos Na revista Da Sociedade Brasileira De Medicina Tropical Com o então Ministro A época O Luiz Henrique Mandetta Ainda era Ministro da Saúde E junto Conosco Aqui em Manaus A gente Produziu Esse relatório Técnico Está disponível E está disponível Para quem Tiver Curiosidade Aqui a distribuição Dos casos No estado Do Amazonas E na cidade De Manaus Então vocês Verifiquem Que a maioria Dos municípios Do Amazonas Já tem casos Confirmados De covid-19 Com maior Destaque Para a cidade De Manaus E região Metropolitana E também Alguns municípios Do interior Como Maués Itacoatiara Tabatinga Provavelmente Porque tem mais Contatos Com a capital Também Deve ter Por isso Devem ter Tido mais Oportunidades De introdução E por isso Também tem mais Casos Hoje em dia Vejam Quando a gente Considera os Bairros de Manaus A gente verifica Que Cidade Nova E Compensa São os bairros Com maior número De casos registrados Eu acho Que o Isaac Deve ter Uma explicação Muito melhor Que eu Para isso Baseado No que ele Conhece Sobre determinantes Sociais E sobre Espacialização Da urbanização Em Manaus Mas obviamente Que apesar Da epidemia Começar nos Bairros ricos De Manaus Então os primeiros Casos obviamente Estavam na Ponta Negra Estavam no Adrianópolis Mas hoje A transmissão Maciçamente Ocorre nos Bairros Com maior densidade Demográfica E também Menor Desenvolvimento Aqui Os casos Confirmados Vocês Verifiquem A pirâmide Etária Apesar Da pirâmide Etária Mostrar O maior Número De casos Entre 40 E 59 Anos Quando a gente Vai avaliar Os óbitos Os óbitos Ocorrem Especialmente Naqueles Indivíduos Com mais De 60 Anos Isso Já é Conhecido Desde Quando Os casos Estavam Contidos Na China Então Sabes Que Idade Avançada É um Fator De risco Para Letalidade No COVID-19 Especialmente Porque Essa população Ela tem Mais comorbidades Quais Comorbidades Favorecem A gravidade E a letalidade No COVID-19 Obesidade Hipertensão Doença Cardiovascular Prévia Então Todos Esses Fatores Eles Predispõem O indivíduo A ter Um Desfecho Ruim Da doença Seja Uma Maior Probabilidade De internar Necessitar De UTI Necessitar De ventilação Mecânica E Também Evoluir Para Óbito Esse Gráfico Mostra Na Linha Vermelha Os Óbitos Que Ocorreram Em Manaus Em 2019 Vocês Verifiquem Que Os Óbitos Na cidade De Manaus Apesar De ter Uma Pequena Variabilidade Mas O Número De Óbitos Por mês É Relativamente Constante E Verifiquem A diferença Que a gente Tem Na linha Azul Esverdeada De azul Para verde Que é o Que a gente Está registrando Esse ano Então O número De óbitos De fato Explode A partir De um Certo Momento Especialmente A partir De Abril Na Cidade De Manaus Mostrando Então Que a gente Está tendo Muito Mais Óbitos Do que O esperado Para a Cidade De Manaus Ok Então A partir De uma Série Histórica A gente Não Imaginaria Que Ia Ia Ter Um Número De Óbitos Tão Acima Da Média É Óbvio Que a Gente Não Pode Esses Óbitos Pelas Outras Causas Eles Continuam E Como A gente Esperaria Eles Estariam Num Número Relativamente Constante Então A gente Poderia Dizer Que O que A gente Tem De Óbitos Além Do Esperado Muito Provavelmente Está Associado Aos Aos Casos De Covid Então O que A gente Calcula Hoje É Que Existe Também Uma Subnotificação Dos Casos De Óbito Em Manaus Cerca De A gente Porque O Sistema De Saúde Não Tem Condições De Diagnosticar Todos Os Casos Que Estão Indo A Óbito Isso Aqui Mostra Um Gráfico Semelhante Ao Anterior Porém O Número De Aqui Por Causas Então Vocês Verifiquem Que Na Verdade Covid Que Aquele Azul Mais Escuro Que Está A Partir Do Especialmente A Partir De 25 Do 3 Começa A Aumentar Muito O Número De Óbitos Relacionados Ao Covid Confirmados Porém Vejam Também A Explosão De Óbitos Devido A Síndromes Respiratórias Pneumonias Insuficiência Respiratórias E Também Causas Indeterminadas Que Número Não É Esperado Então Muito Provavelmente O que A Gente Sugere É Que Muitos Óbitos Que Estão Relacionados A Problemas Respiratórios Sejam De Fato Casos De Covid Que Não Tiveram Confirmação Laboratorial E Por Isso Vão O Atestado De Óbito Vai Como Outra Causa Outra Causa Ok E Outra Coisa Que A Gente Vê Na Mídia Diariamente É O Número De Óbitos A Gente Ouve Falar Que Já Não Tem Mais Provavelmente Daqui Um Tempo Não Vai Ter Mais Caixão Em Manaus A Gente Ouve Falar Que O Número De A Impossibilidade Das Famílias Velarem Os Seus Entes Queridos Então Tudo Isso A Gente Também Está Se Acostumando A Ouvir Na Mídia E Também Eu Acho Que Vai Ser Uma Fala Da Célia Mas Os Fake News Que Começam A Aparecer Então As Pessoas Eu Imagino Que Elas Não Têm Muito O Que Fazer E Preferem Usar O Tempo Delas Criando Fake News Então Algumas Pessoas Criando E Outras Disseminando Fake News Dizendo Por Exemplo Que Não Não Existe Esse Número De Óbitos Na Cidade E Que Na Verdade As Pessoas Estavam Enterrando Dezenas E Dezenas De Caixões Vazios Por Dia Só Dessa Forma A Gente Poderia Explicar O Número De Óbitos Que Ocorre Na Cidade Esse Gráfico Por Exemplo Aqui São Dados Do Cartório Então Cartório Provavelmente Também Estaria Interessado Em Subestimar O Número De Óbitos Não Sei Por Que Essas Pessoas Pensam Dessa Forma Um Pouquinho Sobre A Pesquisa Que A Gente Tá Fazendo Então Aqui É O Lugar Que Eu Trabalho O Lugar Que Anderson Trabalha Também Na Fundação De Medicina Tropical Nós Temos Instituto De Pesquisa Clínica Carlos Borboremo Historicamente A Fundação De Medicina Tropical Faz Pesquisa Clínica Em Malária Nosso Grupo Mais Forte Mas Também HIV Em Acidentes Por Animais Pessonhentos Em Tuberculose Arboviroses Como Dengue Chikungunha Zika Vírus Mais Recentemente E Também Com Aparecimento De Agravos Inusitados Como É O Caso Do Covid 19 A Gente Também Precisa Dedicar A Gente Precisa Parar Um Pouco Do Que A Gente Estava Fazendo Antes Para Se Dedicar A Responder Também Problemas Desse Tipo Da Nossa População Então A Gente Já Tem Uma Certa Uma Grande Expertise Na Realização De Pesquisa Sobre Tratamento Inclusive Testes De Novas Drogas Para Essas Doenças Que Eu Falei Para Vocês Então Aproveitando Essa Expertise Decidiu Que A gente Precisava Produzir Informação Científica Para Ter Uma Evidência Para O tratamento Também Da Covid-19 Aqui É só Um Artigo De Opinião Que A gente Escreveu Dizendo O que A gente Precisava Produzir Então A gente Precisava Entender Quais Medicamentos Poderiam Servir Para Profilaxia Da Doença Mas Também Para Prevenir A infecção Em si Mas Também As Formas Clínicas A Gravidade O Óbito Então Tudo Isso São Perguntas De Pesquisa Clínicas Que Poderiam Ser Tem Que Ser Respondidas Para Que A gente Utilize Esses Dados Ainda Durante A Pandemia Ou Então Para Que Se No Futuro A gente Tiver Outra Epidemia A gente Possa Utilizar Os Dados Produzidos Agora Para Que Ela Seja Os Danos Sejam Mitigados A gente Não Tenha Tantos Óbitos Por Exemplo Quanto Que A gente Teve Agora Essa É Nossa Equipe De Pesquisa A equipe Fica Hoje Ela Está Praticamente Todo Grupo Está Trabalhando Lá No Hospital Delfina Aziz Que Foi Definido Pelo Estado Como A Unidade De Referência Para O Respiratórias Agudas Esperando Confirmação Uma Foto Do Grupo De Pesquisa Durante O Trabalho Isso Aqui É O Último Artigo Que A Gente Publicou Primeiro Estudo Conduzido É Um Estudo Randomizado Um Estudo Controlado É Produzido Para Comparando Diferentes Doses De Cloroquina Talvez Alguns De Vocês Tenham Ouvido Falar Então Nós Comparamos Uma Dose Baixa De Cloroquina Que É A Dose Recomendada Pelo Ministério Hoje Recomendada Pelo Ministério Da Saúde E Uma Dose Mais Alta Que É Uma Dose Que Já Havia Sido Testada Em Outras Partes Do Mundo Para Outras Finalidades Uma Dose Mais Alta Semelhante A Dose Que Foi Utilizada Na China Para O Tratamento De Covid-19 E A Gente Queria Saber A Segurança E E E A Dose Dose Foi Um Estudo Duplo Cego Ou Seja Os Médicos E Os E Os Próprios Pacientes Não Sabiam A Droga Que Estavam Tomando É Um Estudo Randomizado Então É Definido Por Sorteio Qual Dose Que O Paciente Vai Tomar E Era Um Estudo De Fase 2B Ou Seja Está Mais Após 81 Pacientes Que Foram Incluídos E Seguidos 40 Deles No Grupo Da Dose Baixa E 41 No Grupo Da Dose Alta Nós Tivemos Que Parar A Dose Alta Imediatamente Porque A dose Alta De Cloroquina Que Justamente O que A gente Esperava Que Ia Ter Melhor Efeito Na Verdade Por Motivos De Segurança Essa Dose Deve Ser Interrompida E A Partir Desse Momento Dessa Publicação É Provável Que Todos Os Locais Do Mundo Onde Essa Dose Alta Era Utilizada Os Indivíduos Começaram A Partir Desse Momento Tinham Informação Na Literatura Para Não Usar Essa Dose Porque Na Verdade Ela Era Deletéria Para Os Pacientes Ela Não Era Benéfica Como A Gente Esperava No Começo A Nossa Hipótese É Que A Cloroquina Funcionava Nisso E Quanto Maior A Dose Desde Que Fosse Segura Teria Também Melhor Efeito Na Verdade Isso A Gente Não Encontrou Nem O Tempo De Clareamento Viral Ou Seja O Tempo Em Que O Vírus Permanece No Organismo Ele Não Foi Alterado Pela De Acordo Com Quanto 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 Rapidamente Quanto Mais Íngreme Essa Curva Vai Caindo Ela Significa Que Vai Ocorrendo Mais Óbitos Aqui Também Mostrando Então Que Esses Efeitos Adversos Provocados Pelas Doses Altas De Cloroquina Todas As Doses Mas Principalmente As Doses Altas Estavam Relacionadas Principalmente A Efeitos Cardíacos Como Arritmias E Taquicardia Ventricular Que São Coisas Que Demandam Que O Tratamento Seja Interrompido Imediatamente Ou Que A Dose Seja Ajustada A Partir Dessa Publicação Que Foi Publicado Numa Revista Na JAMA Que É Uma Revista Muito Conceituada Dos Estados Unidos A Gente Teve Um Apoio Total Do Editor Dessa Revista Que Publicou Inclusive Um Editorial Elogiando Nosso Artigo E Dizendo Que Os Médicos Isso Aqui Mostra O Tanto De Acessos Que Em Pouco Tempo Nosso Artigo Teve Por Leitores Do Mundo Todo O Número De Matérias Na Mídia Matérias E Reportagens Online Que Tava Então Amazonas Comandará Primeira Pesquisa Todo Mundo Ainda Muito Otimista Pesquisas Brasileiras Buscam Evidências No uso Da Cloroquina Inclusive Nós Muito Otimistas Porque A Gente Acreditava A Partir De Dados Preliminares Especialmente Dados In Vitro Dados De Laboratório Não De Pacientes Que A Droga Ia Funcionar E Além Disso Vocês Sabem Que Existe Uma Pressão Política Muito Grande Inclusive Do Presidente Da República Que A Gente Não Sabe Se Existe Algum Interesse Por Trás Inclusive Recomendando Que Essa Droga Fosse Dada Para Todo Mundo Que Tivesse Sintomas E Às Vezes Até Para Indivíduos Da Forma De Profilaxia Então Isso Mostra Que A Gente Tem Que Estar Muito Cauteloso Para Para Esse Tipo De Situação Então Aqui Veja A Crítica De Manaus Então Todos Eles Mostrando A Pesquisa Que Estava Ocorrendo Aqui O Início Das Pesquisas Aqui Foi O Primeiro Resultado Preliminar De Uma Análise Que A Gente Fez Muito Rápida Mostrando Um Discreto Que Naquela Ocasião Havia Um Benefício Discreto Que Depois A Gente Verificou Que Nem Existia Quando O Número De Pacientes Aumentou E A Gente Tinha Um Dado Mais Robusto Para Mostrar E Aqui Começar Aqui Inclusive Aqui Já É Depois Dos Nossos Resultados Serem Publicados Como Eu Mostrei Para Vocês Aí Algumas Revistas Alguns Veículos Da Mídia Mais Sérios Inclusive O New York Times Teve Uma Repercussão Muito Grande Mostrando Que Doses De Cloroquina Deveriam Provocavam Alterações Cardíacas O New York Post Times Porém A Gente Teve Muita Também Repercussão Negativa Muito Fake News Vocês Devem Ter Visto Falar Seja No Brasil Ou Seja Em grupos Pro Governo No Brasil Ou Pro Governo Nos Estados Unidos Pro Trump Esse Indivíduo Por Exemplo Ele Criticou Muito Nosso Estudo Essa Pesquisadora Que É Uma Médica Diz Pesquisadora Mas É Uma Médica Brasileira Que Nunca Deve ter usado Cloroquina Na Vida Dela Mas Ela Também Decidiu Que Ela Tinha Que Criticar Nosso Estudo Esse Indivíduo Que É Um Biólogo Um Virologista Também Totalmente Comentários Que A A Dizendo Que A Cloroquina Também Falando Muito Asperamente Sobre O Nosso Estudo E Dizendo Que Duvidando Da Qualidade Do Grupo De Pesquisa Dizendo Que A Gente Utilizou Cobaias Para Tentar Desqualificar Hidroxicloroquina Então Esse Tipo De Comentários Comentários Por Exemplo Do Filho Do Presidente Esse Deputado Fazendo Publicando Inclusive Fotos Do Grupo De Pesquisa E Falando Que No Grupo De Pesquisa Era Um Grupo De Pesquisa Comunista Um Grupo De Pesquisa Petista Que Na Verdade Só Queria Desqualificar E Tirar Esperança Das Pessoas No uso De Cloroquina Chegou Ao Ponto Do Ministério Público Federal Instalar Um Inquérito Lá No Rio Grande Do Sul Pedindo Esclarecimentos Da Nossa Parte Sobre O Estudo Então É Essa Situação Que A Gente Está Hoje Então É Isso É Um Poco Do Que Eu Queria Mostrar Para Vocês Óbvio Que Depois Que Foi Publicado Numa Revista Tão Conceituada Como O Jama Esse Tipo De Ameaças Esse Tipo De Coisa Diminuiu Mas Não Cessou Essas Críticas De Pessoas Totalmente Despreparadas Que Não Conhece O Mínimo De Metodologia Científica E Obviamente Que Algumas Pessoas Passaram A Nos Defender Também É Eu Acho Que Estou Passando Aí Anderson Já Passei Está Acabando Um Minuto Inclusive As Ameaças Além De A gente Recebeu Ameaças Especialmente O pesquisador Principal Do estudo Doutor Marcos Lacerda Ameaças A ponto De ameaças De morte Mesmo Contra Contra Ele Contra A família Precisar De escolta Policial Inclusive Para poder Se deslocar Em virtude De mostrar Os dados Que foram Produzidos Utilizando Metodologia Científica Consagrada Para produção De Estudos De tratamento Outros Estudos Que nós Estamos Fazendo Hoje Nós Ainda Continuamos Com Alguns Estudos De Cloroquina Hidroxicloroquina Mas também Partimos Para outras Alternativas Como por exemplo O uso Da metilprednisolona É um corticoide Um anti-inflamatório O efeito Do vírus No organismo No pulmão Dos indivíduos Doentes Ele é muito Relacionado A inflamação Muito intensa Que ocorre No pulmão Então Esse estudo Ainda está Em uma fase Preliminar A gente não tem Dados Para mostrar Mas a gente Espera Que o uso De um anti-inflamatório Desse tipo Vai diminuir Essa inflamação No pulmão E pode Ter algum Benefício Pode A gente Não tem Ainda Como afirmar Isso E um outro Estudo Que a gente Está fazendo Também É o Pinote Pinote A gente Deu esse Nome Porque existiu Um médico Que na década De 50 Foi o primeiro O primeiro Prefeito De volta Redonda No Rio de Janeiro Foi secretário De saúde No governo Vargas E esse pesquisador Ele Na época Como ele Era ministro Da saúde Ele disse Que uma forma De controlar A malária Era adicionar Cloroquina No sal De cozinha Então Aqui vocês Verificam Uma foto Da época De 1953 Das pessoas Preparando Misturando Cloroquina Ao sal De cozinha Para depois Distribuir Para a população E com isso A população Ia ficar Protegida Da malária Óbvio Que isso Teve um impacto De início Então a malária Começou De fato A diminuir Só que depois Começou a surgir Resistência Ao medicamento Porque O parasita Entrando em contato Muito frequente Ia selecionando Populações De parasitas Que eram Resistentes A cloroquina E depois Na verdade Houve uma emergência De parasitas Resistentes E depois Pararam Totalmente Com essa ideia Mas isso Historicamente É muito interessante Para contar Isso Quem trabalha Com malária Conhece bastante Essa história Óbvio Que nós não estamos Misturando Cloroquina No sal Das pessoas E nem Outro alimento Mas o que a gente Está fazendo Hoje É que Alguns indivíduos Eles usam Hidroxicloroquina De forma crônica Então indivíduos Que tem doenças Reumatológicas Por exemplo Lupus Eles usam Hidroxicloroquina Numa dose Que é Pouco Tóxica De forma Contínua Para prevenir As complicações Da doença Reumática Especialmente Do lúpus Da artrite Reumatoide E de outras Doenças Reumatológicas Menos Frequentes E o que a gente Quer saber A gente quer saber Se esses indivíduos Que estão usando Hidroxicloroquina Por causa do lúpus Eles estariam Protegidos Do covid-19 Então nós Entrevistamos 2.715 Pessoas Que estão Em uso De hidroxicloroquina E comparando Com mais de 2.000 pessoas Também que servem De controles Ou seja Que são pessoas Que moram Na mesma casa São controles Que vivem Na mesma residência Então um irmão Ou um parente Que mora Na mesma residência Que é o melhor controle Porque ele tem O mesmo nível De exposição E a gente Quer saber Se a pessoa Que usa Hidroxicloroquina Está protegida De ter Alguns sintomas Semelhantes A gripe Nem todo mundo Pode confirmar Como covid Mas a gente Tem como Como a gente Está numa epidemia Muito provavelmente Muitos Muitos desses casos São relacionados São causados Pelo covid E o que Que a gente Encontrou Novamente A gente tem Uma surpresa Meio Inesperada Na verdade Quem está usando Hidroxicloroquina Na verdade Está tendo Muito mais Síndrome Gripal Do que Os indivíduos Que não Usam Apesar De eles Residirem Na mesma Casa Isso a gente O que a gente Conclui Desse estudo Até agora A gente não pode Dizer Que a hidroxicloroquina Pelo menos Em quem tem Uma doença Reumatológica Ele não está Tendo proteção Contra Síndromes Gripais Muitas delas Possivelmente Causadas Pelo Pelo covid-19 Ok Então esse também É um estudo Que a gente Está Um estudo Vocês viram Que um N Muito grande Um número Muito grande De pacientes Realizado Com abrangência Nacional Então são Muitos municípios Do Brasil Que a gente Está entrevistando Essas pessoas Mas também Que sugere Pelo menos Que a hidroxicloroquina Não teria nem Um efeito também Como profilático Novamente A gente não faz O estudo Para mostrar Nem que protege Nem que não protege A gente faz O estudo Para mostrar A verdade Produzir Evidência científica Para a população Usar melhor Evidência científica Nosso intuito Na verdade Eu gostaria Todos nós Gostaríamos muito Que funcionasse Porque nós também Gostaríamos de ter Uma alternativa Caso a gente Se tornasse paciente Para ter algo Para poder utilizar Quando a gente Próprio precisasse Isso aqui É mais uma foto De brincadeira Então as pessoas Podem ter chegado Ao ponto de Usar Hidroxicloroquina Colocar na água Como o Pinote Poderia sugerir Naquela época E agradecer A CAPES A FAPEA E a SUFRAMA Pelo financiamento Dos estudos Que nós temos realizado Temos em realização No Amazonas E muito obrigado Pela oportunidade Obrigado ao Sanderson Pelo convite Obrigado ao Vanderson Por ser o moderador Da mesa E obrigado a Célia E o Isaac Por dividirem Essa Essa fala Comigo Obrigado Sou o Elton Parabéns pela apresentação Eu passaria A palavra Imediatamente Para a professora Célia Iniciar sua apresentação Lembrando Do tempo De apresentação Está no mudo O senhor Está no mudo Pronto Bom dia a todos Eu queria inicialmente Agradecer Pelo convite Por aquilo que a gente Entende que é um momento Oportuno Para a gente Expor o que está sendo Trabalhado O que está sendo discutido Eu acho que é uma oportunidade Muito boa Parabenizar a SBPC Pela oportunidade De trazer Essa discussão Para que a gente Possa Pensar E refletir Coletivamente Sobre essas questões Que são Que estão ligadas A essa situação Que nós estamos vivendo E agradecer Os colegas Também Que me antecederam Falas muito pertinentes Todas muito interessantes Eu estou tentando Aqui subir A minha apresentação E não estou Estou com dificuldade Mas vamos lá Deixa eu tentar Por aqui Só um instantinho Por favor Eu não sei o que está acontecendo Até testei antes Mas eu estou com algum problema Vamos tentar mais uma vez Senão a gente vai A senhora tentou O botão Share screen O botãozinho verde Que fica embaixo É ele mesmo Estou tentando E não estou conseguindo Não estou entendendo O que está acontecendo Porque eu testei antes Pronto Tem alguma tela Sendo compartilhada Mas não é essa Na verdade Se for a mesma Que a Célia Mandou para o Wanderson No grupo Que a gente É a mesma Talvez o Wanderson Posso compartilhar E vai passar Posso fazer isso Desculpa Mas eu realmente Não sei o que está acontecendo Sélia Eu estava fazendo O compartilhamento Daqui do meu computador É Se você se importa Em colocar Então Está aí Ótimo Pronto Obrigada Obrigada Então Bom Então Na verdade O que a gente Eu vou ter que pedir Para você passar Então Porque eu não consigo Passar Já que está com você Não é isso? Então O que eu estava colocando É da oportunidade Agradecer a oportunidade Falando dos colegas Que me antecederam Que todos Os dois Trataram De assuntos Que são ligados Ao que a gente Vai falar Na verdade Na verdade O Isaac Falou dos fluxos E aí Falou dos fluxos E dos controles De IV E nós estamos aqui Tratando dos fluxos Dos fluxos de informação Especialmente Do fluxo De uma informação Que é Na verdade Uma desinformação No que diz respeito Às fake news E quando O Euto Tratou de pesquisa E projeções E falou de algumas pesquisas Ele passou também Pela questão Da informação E da validade Da informação científica E da importância Da informação científica No contexto Desse momento Que nós estamos vivendo Aqui nós vamos tratar Especificamente Do combate À fake news Que é Um problema Que vem assolando O mundo todo Não é uma questão Só do Brasil Então eu pedia Para que passasse O próximo slide Bom Nós vamos entender Então Consigo passar O próximo Bom Acho que tem que habilitar Habilitar a edição Aí Não O segundo Por favor Sânia Tá me ouvindo? Tô Tô te ouvindo É Só uma coisa Eu entendo Que você vai falar Quem vai passar Os slides Sou eu Sim Você não consegue Não tá Não tá passando Não Pra mim Só ver aqui Rapidinho Tá Eu vou A tecnologia Pega a gente Eu ainda Tentei Ainda agora Só não Subi antes Pra não Atrapalhar Mas eu tava Tando tudo certo Eu não sei o que aconteceu Eu peço Eu peço pra você Pra mim tá passando Então eu peço pra você E pro segundo slide Porque pra mim não está Segundo Por favor O anterior Isso Deixa eu te pedir Você tá na A sua tela Você tá Na nossa No nosso chat Ou você tá na sua apresentação A professora Célia Que foi O impacto Das fake news E dos ataques Nas redes sociais A academia Os grupos De pesquisa Em geral E a professora Célia Trouxe informações Muito interessantes Sobre Controle Desses Dados A forma Como isso se espalha Principalmente Nas redes sociais Isso a gente vê A gente observa No dia a dia Mas Não de uma forma Sistematizada Como foi apresentada Acho que foi muito interessante Esses temas De obesidade Gostei dessas expressões Na obesidade Da informação De fato A gente tá vivendo isso E tal qual E a obesidade É um fator de risco Pra ser vivo E acho que isso Vale Pra obesidade física Como vale Pra obesidade De informação Esse ponto Muito importante De como as redes sociais Têm feito Pra combater As fake news Acho que a gente pode Concluir Que são medidas Que ainda não são eficazes Mesmo que Haja aparentemente Um esforço De controlar isso Mas as redes sociais Nunca tem surtido De fato As fake news Continuam se espalhando De uma forma Muito prejudicial A série apresentou A série apresentou Algumas fases Do que a gente tem vivido De fake news Isso é muito interessante Também saber Que existem Essas fases Isso é legal Também E mostrou E mostrou Que parece Existir um método Muito elaborado Na fabricação Dos fake news Que nos faz Refletir sobre Os interesses Por trás disso Muitas pessoas Perguntam Por que alguém Faria uma maldade Dessa A explicação está clara Não é um alguém Qualquer Que não é Sem proposta Alguém com interesse Certamente De produzir Esse fake news Porque tem um método De elaboração Uma pessoa qualquer Não pensaria Em programação Neuro-nibu Que é coisa que vale Para produzir Informação Só para uma brincadeira De uma ou outra Eu gostei Dos três temas Acho que eles Se juntam Muito bem Eu Ao mesmo tempo Que tenho Perguntas Para fazer Eu abro Para Para as pessoas Que estão assistindo Para fazerem Perguntas Através do chat Pedirei a ajuda Do Sanderson Para nos Para nos ajudar Com isso Mas eu queria Já começar Fazendo uma pergunta Que acho que Envolve os três Ao mesmo tempo Então quem quiser Responder Desde que A gente Incurte a resposta Também seja Muito objetivo Mas eu queria Perguntar Para os três Como que Como que se lida Com essa questão Da de Esses ataques Em redes sociais À academia No meio De um processo Que já vem Muito agudo Onde a gente tem As nossas famílias Sendo afetadas Desde o nível Domiciliar Até o nível Trabalho A gente está Também Limitado Ao trabalho A gente tem A gente tem A gente tem Uma sociedade Inteira Que está Em pulvorosa Buscando A panaceia O herói Então a gente Tem uma condição Psicológica Muito peculiar E ao mesmo E ao mesmo tempo A gente tentando Desenvolver Um trabalho E sendo atacado Nas redes sociais Como manter A saúde mental Como manter O equilíbrio No meio De tudo isso Eu queria Perguntar Os três E acho que Quem quiser Comentar Sobre isso Como que A gente tenta Equilibrar Essas coisas Todas Quem que Se ofereceria Para responder Sobre isso Ninguém quer Falar Sobre saúde Mental Eu acho Que equilíbrio Mental Contra A fake news É muito complicado Porque Na verdade Pelo que O grupo Acompanha Das fake news Elas buscam Atacar Diretamente Aquela pessoa E uma vez Que a notícia Está divulgada É muito difícil Você desdivulgar A notícia Então realmente Precisa que a pessoa Busque o equilíbrio Centrado Naquilo que Efetivamente É o seu objetivo Eu imagino Que esse grupo Amazonense Que foi atacado Pelas notícias Do estudo Da cloroquina Deva ter Agido dessa maneira Qual é o objetivo Que o meu estudo Para que eu não Me deixe contaminar Por questões Dessa natureza Então o objetivo Maior Que eu tenho É Eu imagino Que eu agiria Dessa forma O objetivo Maior Que eu tenho É Procurar Auxiliar Nessa pandemia Dessa pandemia Dessa forma Com a minha Expertise E com a minha Competência Porque realmente É muito difícil Você administrar Uma situação Como essa Porque é como eu digo A desinformação Chega rápido Desinformar A desinformação Não vai chegar Tão rápido Assim Ou muitas vezes Nem chega Ou muitas vezes Até o pesquisador Nesse caso Ele não tem Não consegue Esse direito De resposta Porque na verdade Ele não tem O direito de resposta A uma coisa Que foi postada Por muitas pessoas Divulgada De uma forma Muito ruim Para muitas pessoas Eu acho que Também gostei muito Da fala Já tinha falado Que eu gostei Da fala Do Isaac Também gostei muito Da sua Aprendi bastante Eu acho que O que falta Ainda Em grande parte Na população Eu não sei Se a Célia Concorda É A falta De educação Básica Mesmo De capacidade De interpretar O que está Sendo divulgado As pessoas De fato A gente sabe Que tem muito Analfabetismo Funcional Então as pessoas De fato Leem E interpretam Totalmente Errado Aquilo que elas Estão lendo Então por isso Elas não são capazes De De julgar Se aquilo é De fato Uma informação Verdadeira Ou falsa Existe uma falta De educação De método Científico Então de fato A gente não pode Exigir da pessoa Que não chegou Por exemplo Às vezes tem um nível Primário Saber o que é Método indutivo Método dedutivo Saber o que é Essas coisas Que a gente aprendeu Mas que a maioria Das pessoas Não tem condições De Não tem como Interpretar Porque elas não tiveram Educação básica Mas existe Também a questão De criminosa Aí eu acho Que como a Célia Mesmo falou Algumas situações São de fato Não são Divulgadas Só por Ignorância Da população Existe muito Que é O fator Que vem de pessoas De fato Com o intuito De denegrir A imagem Das pessoas De denegrir E ameaças Do tipo Da integridade física E eu acho Que daí Esse fato Isso aí Eu acho Que tem Em algum momento Tem que ser Investigado Criminalmente Pela polícia Etc Agora A gente Como pesquisador A gente vai Precisar Pensar Na forma De divulgar E na forma De fazer A informação Científica Chegar na população De uma forma Que ela consiga Entender O que a Célia Tá fazendo No grupo dela No GICA Eu acho Que é uma Coisa bem interessante Então cada vez mais Ao invés de divulgar Só nossa pesquisa Na forma de livros E artigos científicos A gente vai ter que Chamar a mídia A grande mídia Que a população vê Rádio e TV E internet Mais do que nunca Pra divulgar Os nossos resultados De uma forma Correta Mas ao mesmo tempo Numa linguagem Que a população Consiga entender Então eu acho Que isso também Depois dessa Especialmente Depois dessa bomba De informação Errada Que a gente Tá tendo Que lidar Na pandemia Talvez a gente Mais do que nunca Precisa começar A pensar Como pesquisador Em como trabalhar Não só com a linguagem Científica Mas com a linguagem Popular Traduzir pra população E educar Essa população Pro método científico Eu quero ressaltar Que a gente teve Nosso grupo Teve muito apoio Das sociedades Científicas Nesse momento Academia brasileira De ciências Academia brasileira De medicina Sociedades De medicina tropical Virologia Imunologia Infectologia Sociedade brasileira De bioética Se pronunciou A nosso favor Além das instituições Propriamente dito Sobre saúde mental Que o Anderson Perguntou Se vocês tiverem Uma resposta Eu também gostaria De saber Às vezes A ajuda profissional É importante Nesse momento Porque é bem complicado Manter a saúde mental Vendo as barbaridades Que a gente assiste No dia a dia Nos noticiários Não estou falando Só de fake news Mas estou falando Da situação Que a gente está Vivendo em geral Eu só queria Complementar Uma coisa Que você colocou Que o GICA Tem trabalhado Em parceria Com a Secretaria De Ciência e Tecnologia Do nosso estado Com a CEDET E esse tem sido Um trabalho Uma parceria Muito legal Porque permite Isso que você está falando Nós precisamos Aprender A popularizar a ciência A gente pesquisa A gente sabe Que tem que publicar Porque a gente sabe Que os vieses São esses A gente precisa Ter publicação A1, B1, B1 A gente precisa Ter livro Porque senão A gente não consegue Financiar a pesquisa Porque a gente Não entra na esfera Daquilo que é permitido Para se captar recurso Mas a gente Mas a gente também Precisa aprender A dar Para a sociedade Uma informação Mais diluída Construída De uma maneira Mais clara Para que ela possa Perceber O que nós estamos Fazendo Esse eu acho Que é um papel Muito importante Que nós temos Que aprender a fazer Disseminar a ciência Divulgar a ciência De uma maneira Muito clara E aí Por isso que eu Ressaltei esse papel Que a gente tem Trabalhado junto Isso tem permitido Traduzir algumas coisas Do que a gente Está fazendo Com uma linguagem Mais clara Perfeito, Célia Obrigado Eu queria Só para encerrar Porque a gente Já está sem tempo Fazer uma pergunta Para o Isaac A gente A gente Sofreu Uma, digamos assim Uma primeira onda Do Covid Aqui na região metropolitana Capital e região metropolitana Que De acordo com a sua fala São as áreas Onde a gente tem Maior adensamento Aluminados populacionais A gente espera Uma segunda onda Para o interior Aqueles municípios Mais distantes Da capital E aí Existem muitas teorias De que Ah, esses municípios Não tem Núcleos urbanos Tão adensados Como aqui E Entre as teorias De que a doença Não se espalharia E eu torço muito Por essa Hipótese A doença Não se espalhe Com tanta força Com tanta velocidade No interior Porque a gente Sabe que a infraestrutura De atenção no interior É muito fraca Eu queria saber Se vocês têm algum tipo De estudo De análise De envolver Esses municípios Do interior E qual seria A sua opinião A respeito Desses teorias Obrigado Obrigado A divulgação A divulgação científica A popularização Da ciência Esse é um caminho Necessário A ser explorado Especialmente Por essa nova condição Em que vivemos De uma comunicação Que não é Só comunicação de massa Tradicional Mas uma comunicação Que é ramificada Construída Pela população Pelas pessoas Em geral Precisamos publicar Nos veículos necessários Para a pontuação No látice Sim Mas precisamos também Construir E difundir cada vez mais Nesse meio Popular E aí o papel Da extensão Na universidade O tripé da universidade Não é só pesquisa E ensino Mas extensão É fazer com a sociedade Com relação A pergunta Então Nós temos No interior Do Amazonas Os municípios Têm um território Gigantesco Mas A população Ela é urbanizada Ela é concentrada No espaço urbano Então a gente tem Sim densidades Demográficas E populacional Elevadas No interior E as pessoas Estão circulando E próximas Uma das outras E até pela condição Mesmo Econômica Social Em que elas Vivenciam Eu realmente Torço para que Essa doença Não faça Um estrago No interior Do Amazonas Que é tão precário Em termos de infraestrutura Mas as condições De adensamento E de aglomeração Que a gente tem E as condições De vida Em que as pessoas Vivem Pode Levar a uma Situação Dramática Quando Essa doença Se ela chegar No momento Em que ainda Não Tenhamos uma solução Como a vacina Por exemplo Que possa ser enviada Rapidamente Para coibir Essa Esse crescimento Da doença Então Por exemplo Quari Itacoatiara Manacapuru Parintins Que são municípios Que estão todos Muito Influenciados Pelos fluxos De pessoas Indo Saindo De lá Elas têm Uma densidade Habitacional Demográfica Elevadas Acima de 4 mil No caso de Quari Quase 5 mil Pessoas Por Quilômetros Quadrados E Como eu já citei Aqui Manacapuru Também Que é a maior Densidade Populacional Então Essa Esse Avençamento E Especialmente As condições Socio-econômicas Em que as pessoas O modo mesmo De vida Que as pessoas Têm Pode Sim Ser Pode se Agravar Mais A doença Assim Só para Ser bem claro É Temos Muito Mais Vulnerabilidades No interior Do que aqui Tem mais gente Dependente Da informalidade Por exemplo Do que na capital E Mesmo tendo Uma Percentual Elevadíssimo De pessoas Dependente Do poder Funcionários Públicos Então Essa Vulnerabilidade Socio-econômica E a falta De recursos Mesmo Para as pessoas É que nos Preocupa Considerando Esse Esse Avençamento E essas Condições Em que as pessoas Estão Eu Por exemplo Uma coisa Interessante Para a gente Lembrar É que Esse momento Que a gente Está Muita gente Vive ainda Da pesca No interior E nós Estamos Finalizou Está Encerrando Já o período De Suspensão Das atividades Mas Isso Ainda Afeta O mercado As feiras E Como que as pessoas Vão Viver No seu dia a dia Isso é Muito preocupante Para a gente Obrigada E um agravante No interior Isaac Que o sistema De saúde Tem menos Estrutura Tanto do ponto De vista Dos profissionais De recursos humanos Quanto do ponto De vista Do próprio Serviço De equipamentos E de Equipamentos Isso Exatamente Triste isso É isso Obrigado Isaac Pela resposta Bom Agora a gente Tem A gente Encerra por aqui Que a gente Já estourou o tempo Há muito tempo Mas valeu a pena Valeu cada minuto Acho que a discussão Foi muito produtiva Eu queria agradecer Mais uma vez Para a gente Finalizar a SBPC Pelo convite Parabenizar Pela iniciativa Agradecer O Isaac O Elton A Célia Pelas excelentes Apresentações A discussão Acho que foi Muito rica E Espero que a gente Seja convidado De novo Para a gente Falar mais Talvez num momento Um pouco mais Tranquilo E me despeço De quem Nos acompanhou Ao vivo E um abraço A todos E mais uma vez Fiquem em casa Enquanto puderem Obrigado Obrigado Tchau Muito obrigada Também Beleza Pessoal Obrigado A todos Tchau Tchau Agradecemos Muito A participação De todos Bela discussão Valeu Obrigado Obrigado Pela Obrigado Obrigado